O movimento no centro da cidade para a compra dos presentes, a gente já falou sobre isso, né? É aquela oportunidade que o ladrão esperava. É agora que ele vai sair lá da sua toca e vai para o centro. Ele vai ter mais chance de levar a correntinha, levar o celular, levar a bolsa, o que ele puder roubar. A gente está lá no centro. Leonardo está por lá. Acompanha toda essa movimentação. Tem muito mais gente nesse horário, inclusive à noite, né, Léo? Léo, nessa semana que antecede o Natal, porque a gente sabe que o comércio está com o horário estendido. E aí, essas pessoas mal intencionadas aproveitam, claro, para roubar, para levar o que é do cidadão de bem, né, Léo? Com toda certeza, Lúcia. Isso acontece com frequência. A gente conversa com os comerciantes, eles falam, ó, como é que funciona? Como é que é o modus operandi dessa quadrilha, dessa organização criminosa? Que não tem esse nome à toa, porque realmente é muito bem organizado. Tanto no cruzamento com o André de Barros, né, da Desembargador Westphalen, quanto da Pedro Ivo, são os pontos principais onde esses criminosos da correntinha agem. E eles ficam realmente, como você falou, eles saem da toca durante a manhã, passam o dia todo só de olho, de tocaia. Quando eles veem algum alvo, normalmente idosos, pessoas que mal conseguem se defender, eles arrancam a correntinha. E até outros objetos, como bolsas, por exemplo. E a pessoa que vem para o centro fica com medo. Mas os crimes não param por aí, não é só a gangue da correntinha. Porque começa a anoitecer e aí é o perigo para os arrombamentos. A gente falou das bancas, até já foi pauta aqui no Cidade Alerta, de comerciantes que estão dormindo dentro de banca. Mas o que a gente está vendo agora é, na verdade, os comerciantes tendo que investir em segurança, tendo que investir em segurança privada, em câmera, em grade. Mas tem uma hora que não dá. E aí, ó, o que acontece? Se fecha. Essa aqui, por exemplo, é uma panificadora que está fechada depois de ser arrombada três vezes. E o que sobrou é apenas uma placa dizendo ali, ó, bolos caseiros, broas, pãos de queijo e muito mais. Fica no passado. Porque o empresário aqui teve que desistir e simplesmente fechar o negócio porque ficou três meses parado. E o que a gente tem aqui também? São vários comércios utilizando todo tipo de grade, todo tipo, para tentar se defender um pouco desses arrombamentos que acontecem com frequência, Luciano. Obrigado, Léo, pelas informações. E a gente viu, teve uma pessoa presa, mas são poucos. E aí, prende hoje, solta amanhã. Não adianta. O povo vai continuar agindo ali no centro da cidade. O povo vai continuar agindo ali no centro da cidade.